Acabei de descobrir a falha do Fortuny Tigre, mano, e vou disponibilizar pra todos vocês, beleza, mano? Olha isso daqui, rapaziada, estou com três Fortuny Tigre aberto, beleza, mano? E estou faturando aí, mano, bastante dinheiro, beleza? Então já vou disponibilizar pra vocês aí que querem ter o acesso, beleza? É só entrar lá no meu grupo, beleza? Ser pintor é uma questão de talento. Muito bem, só falta manchar de tinta os meus lençóis. Ah, mas eu não sou assim tão rico. Por quê? Digo, eu não sou tão tonto. Ah, bom, como é que é? Não se preocupe, eu não vou manchar nada. Assim esperta, hein? Porque o primeiro lençol que você manchar, eu te mato! E o segundo? Não procure. Então não perca. Ah, quer me provocar? Não, 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 desculpe. Covarde. Ah, mais uma coisa. Muito cuidado pra não manchar o chão de tinta. Ah, é? Por acaso o chão é seu? O chão é de todos. E se eu pago aluguel, eu tenho o direito de exigir que o chão esteja limpo. Tá bom, tá bom. Mas que mau humor. Que boa. Que boa. Que boa. Que boa. Mãe, lembra que você me deu uma moeda para ir comprar um pirulito? Claro. Pois eu perdi. Será que a sua calça está furada? Sim, elas têm dois buracos. Ora. Por onde enfio as pernas. Ah, e tem um outro grandão aqui para me enfiar. Não, não. Eu estou dizendo, senão haverá buracos nas suas calças. Ah, e também tem dois buracos. Ah, então a moeda caiu por aí, meu filho. Pode ser, não é? Sim. Eu vou procurar, viu? Seu Madruga, faria a gentileza de tirar o pé um minutinho, hein? E para quê? Porque tenho a suspeita de que está pisando na moeda que eu perdi agora há pouco. Ah, é? Está enganado. Então, por que não levanta o seu pé? Porque a senhora... Digo, 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 porque... Olha, se o problema é uma moeda, aqui está. O senhor encontrou, é? Não, digo, sim, sim, sim. Eu a encontrei, mas eu perguntei de quem era e ninguém respondeu. Sim, faz de conta. Babãe, babãe, eu já volto já. Eu vou ali comprar o pirulito, viu? Sim, tesouro, vai mesmo. E agora, o que é que foi? Não me diga que também perdeu dinheiro. Não, eu sou miserável de nascimento. Então, o que procura? Nada. É que eu vinha perseguindo uma aranha e eu perdi ela de vista quando ela subiu no seu sapato aqui. Ai, 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 meu Deus. Ai, não. Chega pra lá, não joga ela em mim. Poderia me dizer o que é isso? Vai ver que ele esmagou a aranha com o pé, porque as aranhas, sim, têm sangue amarelo. É, deve ter sido isso mesmo. Estranho, não? Estranhíssimo. E já sabe o que vai lhe acontecer se continuar sujando o chão de tinta. Cafajeste. Velha briguenta, se aproveita porque meu pai é anêmico e magricela. Chiquinha! Espera um pouco. Sempre bate no meu pai porque é um velho e reumático. automático. Olha. Então, por que não vem aqui? Já chega! Sim, sim. Cai daí! Nossa. O que houve? Olha o que eu encontrei. Uma moeda. Ah, sim. Quem perdeu essa moeda foi o que? O que eu disse? Imagina, Chavinho. Quem perdeu essa moeda fui eu. Não me diga. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é. Ah, sim? É sério. Se quiser, eu te digo como é essa moeda. Como? Redonda, prateada. De um lado tem uma águia e do outro tem a cara de um homem. Sim. É sim, obrigada, Chavinho. Eu vou comprar um pirulito. Eu já tenho o meu. Você quer? Você vai me dar? Não. Antes, me diga se você quer. Não. Primeiro me diz se vai me dar. Não, 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 não. Primeiro me diz se você quer. Não, porque sempre é a mesma coisa. Me pergunte se eu quero e quando digo que sim, você diz vá comprar. Que pena. Eu estava pensando em dar para você. Sério? Sim. Você quer? Sim. Comprar. Agora sim que eu vou arrebentar essa sua cara aí. Não, Chavis. Não, 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 Chavis, não. Calma, Chavis, calma. Eu estava brincando. Chavinho, olha o chapéu. Chavis, vai cair. Calma, Chavinho, calma, calma. Oh! Tinha que ser o Chavis. Foi sem querer querendo. Sim, é sempre assim. Pode me dizer quando, quando eu vou chegar nessa vila sem que você me receba com pancadas. No domingo, quando eu estou na missa. Vai da frente. Sr. Barriga, o senhor veio cobrar o aluguel do Sr. Madruga? Não. Vim para ser recebido com vassouradas. Adivinhem seu pensamento. Estou dizendo a verdade, Sr. Barriga. Eu já tinha dinheiro para pagar o aluguel, mas tive necessidade de comprar tinta para pintar os meus móveis. Isso não interessa. Primeiro, deveria ter pago o aluguel, depois pintaria seus móveis. Quer dizer, então, que queria que eu passasse toda a minha vida sem pintar os móveis, não? Digo, digo, olha, eu vou lhe fazer uma proposta, Sr. Barriga. O que acha de no mês que vem eu lhe pagar dois meses de aluguel? Dois. O senhor vem repetindo isso mesmo nos últimos quatorze meses. É, por aí se vê que eu sou um homem de ideias firmes. E cínico. Olha, desta vez é sério, Sr. Barriga. É palavra. É? E que me dá de garantia? Como garantia? Olha, eu quero que a mãe do Kiko morra se eu não pagar. Escuta, depois nós falamos disso. Agora, deixa eu cobrar o aluguel dos outros inquilinos, tá bem? Não se prenda. Por que você está chorando, Kiko? Por que a minha mãe vai morrer? Eu estou tão triste que já nem quero o meu pirulito. Você quer? Sim. Compra! Você disse que sua mãe vai morrer, é? Sim. Só por isso que eu não te bato, viu? Por que a sua mãe vai morrer? Porque o seu madruga disse para o Sr. Barriga, quero que a mãe do Kiko morra se eu não lhe pagar. Ah, aqui. Vai, veja só. Eu vou contar tudo para minha mãe antes que ela morra. Pouco me importa. Escuta, Chaves. Não tem nada para fazer. Não. Está pintando a cadeira? Não. Estou pintando o elefante do circo de Moscou. E onde está o elefante? Cobrando o aluguel. Por quê? Está faltando aqui. Sim, eu já sei, eu já sei. A tinta está fresca? Sim. Portanto, não vá tocar na cadeira. É, está fresca. O diabo, droga! Onde ele está? Ali, mamãe. Olha aqui. Olha, na verdade, fui eu que derrubei. Escute do que está falando. Do pincel que eu derrubei e fez uma manchinha aí no chão. Mas a culpa é toda do Chaves. Ah, então continua sujando o chão de tinta, não é? Sim, mas eu estou dizendo que o Chaves é que... Imagina que eu tinha vindo aqui ralhar com o Chaves por ter tirado o pirulito do Kiko. Então, quer dizer que não veio bater em mim por ter feito essa manchinha e tinta no chão? Ai, chama isso de manchinha. Agora eu quero ver como é que eu vou te ajudar aí. Como se atreve a bater em mim? De que ia bater no Chaves primeiro por ter roubado o pirulito. A senhora não tem direito de bater em mim. Silêncio! Com licencinha. Babai, babai, veja como sujaram aqui, ó. Oi, e mais essa ainda por cima? Não, minutinho. Olha, por que está achando que eu sou culpado dessa mancha aí? Como por quê? Porque o senhor ainda está com o pincel na mão. Que coisa, não? Ah, sim. Agora eu também manchei essa roupa, não é? Não, mas o senhor foi o culpado. Claro! Kiko, tesouro, me perdoa, por favor. Espero até que eu o agorre. Vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Com licencinha. Sujaram sua camisa. Ah, quer dizer que você anotou. Por que não pede ao Sr. Barriga para lhe dar uma camisa velha? Olha, em primeiro lugar, não creio que o Sr. Barriga tenha camisas velhas. E em segundo lugar... Vai me dizer que ele só tem camisas novas? Claro. Não, eu acho que também tem algumas velhas. O Sr. não acha? Tá, 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 agora sai daí. Claro que uma camisa do Sr. Barriga vai ficar para o Sr. como um encerado de caminhão. O quê? Sim, porque o Sr. tem pança de almôndega. E o Sr. Madruga é de jabá. Sr. Barriga, é verdade que o Sr. não tem nenhuma velha? O que disse? Quem disse foi o Sr. Madruga. O Sr. é muito conquistador, não? Não, 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 peraí. Eu estava dizendo que o Sr. não tem camisas velhas. Ah, como não? Eu acho que eu devo ter umas camisas velhas. Por quê? Porque o Sr. Madruga precisa que lhe dêem uma, veja. Eu não preciso de esmolas. Ah, espere aí, agora que eu me lembrei. Eu tenho uma camisa quase nova, só que estão faltando os botões. Cadê o pincel? Camisas tem botões e não pincel, tonto. Estou falando da brocha para pintar, idiota. Ah, é que o Kiko jogou ela e ela caiu dentro daquele vaso ali. Mas com mil demônios... O que foi, papai? Tá brincando de canguru? Tá brincando de canguru? Calma, calma, papaizinho lindo, meu amor. Por que chora, papai? Por que chora? Não entendi nenhuma palavra que o Sr. disse. Eu estava dizendo que, então, o Chaves e a brocha... Ah, coitadinho. Calma, calma. Passou, já passou. Calma. Fica tranquilo. Fica calmo. Pronto? Pronto. Bom, me disse que tentava pintar a cadeira, não é isso? É. E daí? E daí? Foi, foi quando... O que? O que? O Chaves? Abre! Ah! 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 Aconteceu eu que o Sr. Barriga ameaçou despejá-lo da casa porque não pagou aluguel, não é isso? Pois deixa comigo. Velho pança de elefante! Ah! Chiquinha! Chiquinha! Não! O que você fez? Peraí, se aproveita porque o Sr. tem muito dinheiro, não é isso? Ferinha, peraí, por favor. Em nenhum momento o Sr. Barriga ameaçou me despejar de casa. Claro. Fala sério. Claro que sim. Além disso, ele prometeu muito generosamente me presentear uma camisa. Ah, sim. Mas uma camisa usada, hein? Não importa. Podemos recortar e fazer uns três ou quatro lençóis. E precisamos de lençóis. Olha, vai já pra casa. Os meus têm cada buraco. Pra casa. Parece mais que uma teneira. Já para a casa. Vai, 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 vai. O Sr. já viu uma coisa igual a essa? Olha, logo depois que o Sr. me oferece generosamente uma camisa e quatro meses de aluguel. Olha aqui, eu não sou idiota. Eu não falei nada de lhe perdoar os quatro meses de aluguel. O que foi? O que foi? O Sr. disse quando eu estava pintando a cadeira. Pois fique sabendo, Sr. Madruga, que o Sr. está mal de ouvir. Então, vão continuar sujando a minha roupa? Claro que não. Pois assim eu espero. E o chão? Também não. Pois assim espero. Escuta, Dona Florinda, parece que eu não lhe cobri ainda o aluguel desse mês, não? Ah, não, Sr. Barriga, mas já estou com o dinheiro aí em casa. Mas está bem. Assim espero. O que foi que disse? Não, não, nada, nada. Assim espero. O Sr. Barriga quer, por favor, vir até a minha casa? Assim espero. Ah, o Sr. Barriga já te deu a camisa, não é mesmo? Olha, Chiquinha, larga isso aí e procura alguma coisa para alcançar o pincel. Para alcançar o pincel? É. Ele escapou? Não seja tonta. O que o Sr. Barriga quer é uma coisa para ele subir. Para ficar alto? Sim. Cachaça! Não seja tonta, sua tonta. Olha, eu vou levar isso aqui, rapaz. O que está, Sr. Madruga? Obrigado, Chaves. Chaves, já viu bem o que você me trouxe? Uma cadeira. Já sei. O Sr. é inimigo de sujar sapatos, não é mesmo? Ah, espera um instantinho. Tinha que ser um Chaves. Toma! Só não te dou outra, porque... Eu vou ver se consigo lavar esse lenço, ó. Obrigado.